No Saber Direito, as aulas são sobre Direito Penal, Crimes de Perigo. Quem explica o tema, as suas subdivisões e aplicação é o professor de Direito Penal e livre docente, Vitor Gabriel Rodrigues. No curso, ele fala sobre as leis penais, a diferença entre crime de perigo concreto e abstrato, os exemplos clássicos, as inovações legislativas e muito mais. É a partir de agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Vitor Gabriel Rodrigues, sou professor de Direito Penal, sou livre docente em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e venho aqui falar com você sobre um tema bastante interessante dentro da nossa área, bastante interessante dentro do Direito Penal, os delitos de perigo. E mais, dentro dos delitos de perigo, nós vamos tratar pelos delitos de perigo a expansão do Direito Penal, um fenômeno real, um fenômeno do qual você já ouviu falar algumas vezes, o aumento do Direito Penal, o Direito Penal que ultrapassa aquele núcleo primeiro dele, aquele núcleo duro, aquele núcleo mais restrito e que começa a se expandir para um Estado policialesco, para uma série de novas leis e que nós temos que formar a respeito disso uma opinião. Você pode ser contra, você pode ser a favor da expansão do Direito Penal para determinados casos, mas, de qualquer forma, você deve ter a sua opinião formada. Eu, em alguns casos, tenho a minha, vou tentar não expor radicalmente a minha opinião, mas você pode perceber, por algumas palavras minhas, que talvez essa opinião chegue até você, mas, de qualquer forma, o importante é que você tenha um conhecimento claro a respeito desse tema. Os delitos de perigo. Os delitos de perigo que são já antigos do nosso Código Penal, mas que, ultimamente, têm sido utilizados pelo legislador de uma forma mais intensa. Nós temos a criação, e nós vamos ver aqui nesse curso, a criação de vários novos tipos penais pelo legislador brasileiro, que são, que utilizam a técnica dos delitos de perigo, principalmente dos delitos de perigo abstrato. Nós, então, queremos, na nossa primeira aula, tratar com você um pouco sobre os fundamentos para se compreenderem os delitos de perigo, para que os delitos de perigo sejam compreendidos. Nós vamos falar do que é o bem jurídico, qual é a função específica do Direito Penal, que você pode formar alguma posição acerca dela, e nós vamos pensar também qual é, efetivamente, o papel, hoje, do bem jurídico para o Direito Penal. Principalmente porque essa opinião, esse posicionamento, vai ser relevante para que você compreenda o papel dos diversos delitos de perigo dentro do nosso Código Penal. Nós vamos, então, nessa primeira aula, cuidar desses primeiros fundamentos. Na próxima aula, no segundo encontro, nós vamos tratar a respeito de o que são os delitos de perigo em si, os delitos de perigo abstrato e os delitos de perigo concreto. Na terceira aula, nós vamos cuidar, mais especificamente, dos problemas hermenêuticos, dos problemas de interpretação acerca dos novos delitos de perigo, que eles trazem de nova problemática para a sua aplicação. Num quarto encontro, nós vamos falar do normativismo penal, da ação penal do indivíduo como, da ação penal, perdão, e do indivíduo como garante de um dever único, um dever de não lesar ao outro, então, o indivíduo como garante das fontes de perigo, uma nova tendência do direito penal sobre a qual você tem que refletir, sobre a qual você deve formar uma opinião ou algum posicionamento, por mínimo que seja, mas pelo menos conhecer os seus fundamentos. E, num quinto encontro, nós vamos cuidar acerca, nós vamos cuidar das novas tendências de criminalização dos novos riscos, dos riscos da nossa própria sociedade. Então, essa nossa sociedade, hoje, ela traz alguns riscos novos e, a partir daí, o legislador penal tem tomado algumas atitudes, tem tomado, tem criado novos tipos penais. E a nossa pergunta, no nosso último encontro, vai ser um pouquinho mais filosófica, a nossa pergunta, no nosso último encontro, vai ser mais específica sobre quais são os novos riscos, o que o futuro nos reserva para nós compreendermos o que vem aí, ou tentarmos, pelo menos, pensar o que vem aí acerca do direito penal. Quando nós falamos na teoria geral do direito penal, você já percebeu que todo penalista tem que ser um pouco filósofo. Não fazer uma filosofia pura, mas, principalmente, pensar as grandes questões, ou, pelo menos, compreender que as grandes questões do direito penal são questões filosóficas. Mas, por que punir? Qual é o castigo? Se é que eu entendo que pena é castigo, por que a punição? Em que ela ajuda na sociedade? O que ela nos representa? O que ela representa para a sociedade? Até onde ela vai? Como ela evoluiu? O ser humano é livre para ser castigado? Por que ele é castigado? Por que a pena tem uma função preventiva? Tudo isso são perguntas da nossa própria existência. Tudo isso são perguntas, basicamente, que o direito penal traz da nossa filosofia. Então, quando nós pensamos no direito penal atual, para chegar ao direito penal atual, eu tenho, claro, respostas dogmáticas, eu tenho soluções positivas, soluções da própria lei. Mas, quando eu me proponho a compreender a evolução do direito penal e compreender uma questão que está hoje controversa para o legislador, como é o caso dos delitos de perigo, eu tenho que abrir a mente, eu tenho que pensar em questões que são, que o direito penal empresta da própria filosofia. No caso, também, um pouquinho, de algumas ciências acessórias. Por exemplo, nós vamos tratar um pouco com a psicologia, nós vamos tratar um pouco com a sociologia, o básico que o direito penal pega emprestado para a evolução da sua dogmática. Nessa primeira aula, então, que nós já cuidamos sobre os delitos de perigo, nós temos que pensar qual é a função do direito penal, responder qual é a função do direito penal, para, a partir daí, nos questionarmos. Será que os delitos de perigo são legítimos? Isso é uma questão sempre recorrente do direito penal, que você, mesmo você que está pensando em prestar concurso, mesmo você que quer as respostas mais objetivas para um concurso, você tem que se posicionar, porque os próprios concursos já estão pedindo o seu posicionamento sobre questões um pouco mais abertas. E essas questões, elas existem, porque, num direito penal em constante mudança, como na nossa sociedade, com a constante criação de leis, eu não posso mais me ater a respostas engessadas, a respostas enquadradas, porque eu tenho que responder a uma sociedade que está em constante mudança. Por conta disso, nós vamos, então, começar um pouco lá atrás e nos questionar qual é a função do direito penal. Você já pensou nisso? Você já se questionou qual é a função do direito penal? Isso é importante para nós compreendermos a nossa sociedade e compreender a própria lei e a aplicação do direito penal. Sobre isso, nós temos uma pergunta de um estudante. Vamos lá? O maior número de leis penais de hoje tem a ver com o conceito de sociedade de risco? A sociedade de risco foi até tema já de concurso público, pergunta concurso público, sobre a Risikogesellschaft do alemão, a sociedade de risco. A sociedade de risco é um conceito que foi trazido, começo da década de 90, para o direito penal, pelo professor Cornélio Pritwitz, da Universidade de Frankfurt, que ele resgata, o conceito existe a partir da sociologia, o conceito de Ulrich Beck e de Giddens também. A sociedade de risco, a ideia da sociedade de risco é a de que nós hoje, na sociedade contemporânea, ou pelo menos na sociedade em que foi escrito o conceito de sociedade de risco, evidentemente já não se trata mais especificamente da mesma sociedade, mas nós ainda utilizamos o conceito, a nossa sociedade criou muito mais riscos do que os antigos perigos. Antigamente, nós tínhamos, no passado, nós tínhamos os chamados perigos, pela linguagem da sociologia, que seriam os perigos naturais, principalmente, como que o homem se defendia dos grandes perigos e as ameaças da natureza. Claro que inundações, grandes incêndios, terremotos, seriam esses os antigos perigos. Fora, ainda mais antigamente, quando o ser humano não tinha o controle dos próprios animais selvagens, que grande parte do Brasil ainda são um risco para algumas comunidades. Mas, é claro que, com a passagem do tempo, com a evolução, usando esse termo aí, evolução da nossa sociedade, esses riscos foram diminuindo, esses perigos foram diminuindo e nós tivemos, então, uma transformação desses perigos em riscos. O que são os riscos? Os riscos são aqueles antigos perigos, porém, causados pelo homem. A nossa sociedade de risco traz, em primeiro lugar, a existência de vários novos riscos que o homem causa com a sua ciência, com a sua tecnologia, principalmente. Então, hoje, por exemplo, os crimes de trânsito, as mortes no trânsito, são, em termos letais, uma das grandes preocupações do legislador. Antigamente, os crimes de trânsito não representavam um risco. Essa é a nossa sociedade de risco. Nós criamos, com os automóveis, um grande fator de risco que precisa ser controlado. Da mesma forma, o risco atômico, da mesma forma, o meio ambiente, as lesões ao meio ambiente, que antigamente, praticamente, eram inexistentes nos séculos XVIII até o século XIX, e hoje nós temos, claramente, não precisa ser um grande ambientalista para saber, que o risco ao meio ambiente tem que ser controlado. Claro que essa sociedade de risco demanda algo, ainda, por ela própria, demanda um novo controle. Esse controle da sociedade de risco é uma demanda que ela mesma, a própria sociedade faz. Então, a sociedade de risco de Ulrich Beck, significa, eu, como ser social, perceber que a sociedade traz mais riscos, mas não só, a sociedade demanda o controle desses riscos. Nós queremos que esses riscos sejam controlados. Exemplo, claro, para você agora, toda a legislação que existe sobre segurança no trânsito. Crime, Código de Trânsito Brasileiro, para quem dirige embriagado, um autêntico crime de perigo abstrato. Ainda no trânsito, a legislação, ainda no trânsito, a legislação já administrativa sobre uso de cintos de segurança, faróis acesos nas estradas durante o dia também, são todas essas demandas que a nossa sociedade traz para o controle do risco. Nós não suportamos mais correr os antigos perigos, então, demandamos um controle social do risco. A partir daí, você já percebeu o enlace direto, a relação direta que isso tem com a nova criminalização. Começa a vir a pergunta, eu preciso de novos tipos penais? Eu preciso de mais delitos para garantir essa sensação de segurança? Nós vamos responder isso para você, aliás, de forma difusa durante todo o nosso curso. Agora vamos, então, compreender quais são esses fatores especificamente que trouxeram para a nossa sociedade uma ampliação das leis penais, do número de leis penais. Eu vou trazer para vocês alguns fatores que demandam o maior número de leis penais. Primeiro, já conversamos a partir da sociedade de risco, a complexidade social, nós temos uma sociedade muito mais complexa, com muito mais relações interpessoais, com mais relações entre pessoas, portanto, o maior número de relações em que o direito penal pode, não digo que obrigatoriamente vá, mas que pode intervir. Depois, também relacionado com a sociedade de risco, a demanda por maior segurança, uma sociedade que quer se sentir segura, quer se ver livre dos riscos. Terceiro, o maior número de leis em geral, e muitas delas demandando apêndices, trazendo apêndices penais, como se o direito penal trouxesse, e às vezes traz mesmo, um aspecto de legitimidade, de maior segurança. E, por último, que vai ser o tema da nossa aula número 4, o afastamento pela própria doutrina do que é psicologizante dentro do direito penal, das relações psicológicas dentro do direito penal, caminhando para uma relação normativa. A partir de agora, quando você já sabe que o direito penal tem motivos para se expandir, você vai se perguntar, o direito penal se expande obrigatoriamente? E eu te digo, depende, depende da função, entre outros fatores, o primeiro deles, a função que o direito penal traz. Qual é a função do direito penal? Essa é uma pergunta bastante nodal, bastante basilar, que você tem que responder para compreender os delitos de perigo. O primeiro posicionamento do direito penal mínimo, com certeza você já ouviu falar, que o primeiro posicionamento diz que o direito penal tem que trazer, assegurar bens jurídicos. Então, um posicionamento mais garantista, seja por Hasmer, vindo da Alemanha, dentre outros autores, mas por antonomasia, por maior representação, Hasmer, falecido, professor falecido, no ano de 2014, um direito penal que assegure bens individuais. Da mesma forma, de um modo um pouco mais positivista, na Itália, nós sofremos bastante influência das ideias do positivista de Luigi Ferraioli, que vai dizer, com outros conceitos, mais ou menos o mesmo posicionamento. O direito penal, ele traz a necessidade de, apenas, de garantir bens jurídicos. E quais bens jurídicos? Os bens jurídicos individuais, não os bens jurídicos supra-individuais, não os bens jurídicos coletivos, principalmente aqueles bens jurídicos clássicos, aqueles bens jurídicos mais centrais do ser humano, próprio, próximos ao ser humano. Então, vida, integridade física, patrimônio, segurança nos seus estados mais basilares, vão dizer os garantistas, o direito penal, se não garante bem jurídico, não é legítimo. Portanto, eu só consigo legitimar um delito a partir da existência de um bem jurídico garantido por esse tipo penal, por esse delito. Então, os garantistas não vão aceitar, por exemplo, os crimes de perigo abstrato, ou os crimes contra bens penais supra-individuais, como o sistema financeiro, ou até mesmo, embora já existam mudanças em alguns deles, ou até mesmo os bens jurídicos relevantes para muitos, para alguns da nossa sociedade, como o próprio meio ambiente. Quem for garantista, ou quem seguir o posicionamento alemão de Frankfurt-Hassner, vai dizer que apenas o bem jurídico é legitima a incriminação. E o bem jurídico, você vai encontrar, geralmente, duas concepções a respeito dele, onde eu consigo encontrar o bem jurídico. A concepção de von List e a concepção de Belling. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar ainda numa outra aula. Um novo, um outro posicionamento, melhor dito, diz que a função do direito penal não é a de garantir bens jurídicos, ou, pelo menos, não é a de garantir bens jurídicos apenas. O direito penal, ele vai, primeiro, antes de garantir bens jurídicos, garantir a própria norma, o próprio ordenamento. Então, por exemplo, quando eu puno o delito de roubo, eu não estou protegendo, em primeiro lugar, o patrimônio. Em primeiro lugar, eu estou confirmando o ordenamento jurídico ao dizer que aquele ordenamento jurídico, como norma secundária, proibindo o roubo, e não primariamente protegendo o patrimônio, é legítimo. Eu dou um status de confiança para o direito penal, para o direito como um todo, a partir do direito penal. No segundo momento, eu encontro, então, os bens jurídicos. Essa é uma posição que não chega a ser minoritária, mas que vai encontrando extremos no normativismo. Então, alguns dos autores, por exemplo, Jacobs, na Alemanha, que você já deve ter ouvido falar, vão encontrar, vão estabelecer um direito penal que assegura quase a si mesmo, assegura expectativas de comportamento. São essas as duas posições para a função do direito penal e que importam muito quando eu penso em crimes de perigo, principalmente nos crimes de perigo abstrato. Quando eu tenho fixado a minha posição sobre a função do direito penal, e se eu aceito que a função do direito penal é a de garantir bens jurídicos específicos, eu começo a trazer para a minha linha de raciocínio uma série de perguntas. Uma delas, eu tenho aqui a pergunta de um aluno que nós vamos escutar. Onde encontra os bens jurídicos que o direito penal deve proteger? A pergunta é bastante intrigante, até porque responder especificamente o que é o bem jurídico é um grande problema da doutrina, mesmo para aqueles que assumem que a única função, ou que assumam que a única função do direito penal é a de proteger os bens jurídicos. No século XIX, quando se começa a usar o termo de bem jurídico, nós temos opiniões distintas de como o legislador deve encontrar o que é o bem jurídico a proteger. Franz von Liszt, por exemplo, ele vai defender que o bem jurídico é meta-jurídico. O que significa isso? Que eu tenho que encontrar o bem jurídico pelas relações da sociedade, observando o que é valorado pela sociedade, e não simplesmente observando o que já está na lei. Já Bindin vai dizer que a lei, não a lei penal, evidentemente, mas que a lei é a própria fonte do bem jurídico. Na prática, no Brasil, nós temos aí essa questão muito bem, ou bastante intrincada dentro dos constitucionalistas, no pensamento do constitucionalismo. Por quê? Porque alguns, como a doutrina italiana de Ferraioli, de quem nós já falamos, vão defender que é a Constituição que deve dar origem aos bens jurídicos de que se necessita proteção. É interessante pensar que eu tenha na Constituição os bens jurídicos que devem ser protegidos. Para isso, para aceitar esse posicionamento, você precisa ter um posicionamento liberal contratualista. Imaginar que a Constituição é, de fato, então, aquele acordo que fazem os cidadãos, dizendo exatamente o que ele quer que seja, que os cidadãos querem que seja protegido. Isso traz uma série de problemas, principalmente de atualização desses bens jurídicos, de atualização das relações sociais, mas tudo bem. Se você imagina que, ou se você assume uma concepção contratualista, uma concepção ultra-garantista, como a de Ferraioli, você vai dizer, os bens jurídicos que merecem proteção são aqueles que estão na Constituição. Consequentemente, aqueles bens jurídicos que não estão na Constituição não merecem, não têm legitimidade para proteção penal. Mas tem um problema aí. E o problema é que a nossa Constituição, Constituição brasileira, ela traz uma série de mandados de criminalização. Ela tem muitos dispositivos, não só enunciando bens jurídicos, porque a nossa Constituição é muito complexa, como mais ainda ela determina que muitos desses bens jurídicos sejam protegidos pelo direito penal. A nossa Constituição é uma, dentre as do mundo ocidental, das que mais traz esses mandados de criminalização. E como o nosso legislador é obrigado, como todos nós, a cumprir o que determina a Constituição, nós vamos num avance histórico de maior criminalização que cumpre a determinação constitucional. Eu vou mostrar para vocês na Constituição como ela, caso você ainda não tenha percebido exatamente esse detalhe, como ela é rígida em determinar a criminalização. Mas antes, eu preciso mostrar para você o posicionamento do Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que discutiu, ou cujo um dos votos, discutiu especificamente o mandado de criminalização. É um trecho de um voto bastante conhecido do ministro Gilmar Mendes. Então, preste atenção, bastante atenção no texto que o ministro Gilmar Mendes trouxe a respeito da proteção de bens jurídicos pela Constituição. Vou ler para você o fragmento do voto da Adi 3112-DF, relator-ministro Ricardo Lewandowski, mas aqui o voto específico do ministro Gilmar Mendes. diz, os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibição de intervenção, ein Riffsverbot, palavra original usada pelo ministro, expressando também um postulado de proteção, Schutzgebot. Utilizando-se da expressão de canares, pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição de excesso, über mass verbot, mas também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela, unter mass verbot. O que quer dizer o ministro? O ministro diz que existe um direito fundamental à proteção penal. Portanto, se eu não encontro na Constituição a proteção penal de um bem jurídico em que a Constituição determina essa tutela, tutela pelo direito penal, eu posso, como cidadão, exigir essa proteção. Porque existe um mandato ali. E você me pergunta, mas existem esses mandatos de criminalização na própria Constituição? E eu te respondo, existem e como? Vou ler alguns fragmentos primeiro do artigo 5º. Você já conhece? Mas escute sobre essa perspectiva que nós discutimos agora. artigo 5º, inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42, perdão. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. ninguém discute que tem que existir uma punição para o racismo. Mas, ainda que não se discutisse, a determinação é constitucional. 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então, considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Continua. Inciso 44, constitui crime inafiançável. Veja o mandato, perceba o mandato de criminalização aí. A Constituição, ela não traz a obrigação, ela não traz especificamente o crime e a pena. Mas, ela diz, tem que constituir crime. Legislador infraconstitucional, faça, construa um tipo penal de artigo, inciso 44, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Mas, artigo 7º da Constituição, os direitos sociais, a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. Então, retenção do salário tem que significar crime, tem que importar em crime. Mais adiante, na Constituição, só mais dois, rapidamente. 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais administrativas. Significa que infração ao meio ambiente tem que ser punida pelo direito penal, perseguida pelo direito penal. Aqui, especificamente, toda aquela discussão que aparece na Constituição, especificamente, do direito penal, perseguindo a pessoa jurídica. E o 227, parágrafo 4º da nossa Constituição, veja que curioso texto. 227, parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência, a exploração da criança e do adolescente. Então, não basta aqui dizer apenas punir. A lei diz, temos que punir com severidade. Nós compreendemos que o momento de transição democrática em que foi feita a nossa Constituição, demandou o diálogo com os diversos grupos sociais que queriam ter sua voz, queriam ter sua garantia diante de anos de regime militar anterior. Por isso, o processo constituinte, para aqueles que criticam uma Constituição muito detalhada, o processo constituinte, ele acabou trazendo muitos mandatos criminalizadores. Mas veja a impressão do nosso legislador. A impressão do nosso legislador, não sei se simbólico ou não, podemos discutir isso, ou vamos discutir isso numa aula seguinte, mas a ideia do nosso legislador constituinte foi a de que, trazendo o direito penal para o texto constitucional, eu aplicava força àquelas novas liberdades que surgiam. Um pouco contraditório para falar direito penal garantindo a liberdade, mas é verdade, uma sociedade livre se faz com a garantia, também penal, de proibição dos ataques às liberdades. E isso fica muito claro na nossa legislação atual, na nossa Constituição atual, que foi seguida por determinação dela própria pelo legislador infraconstitucional. A partir daí, você viu uma das principais razões pelas quais nós temos uma grande inflação legislativa, um grande número de leis penais, porque a própria Constituição determinava que essa proteção houvesse. Então, foi por conta dos bens jurídicos retirados da própria Constituição e dos mandados de criminalização, que nós temos hoje, também, por conta disso, nós temos hoje uma legislação tão vasta dentro do direito penal. O legislador, quando quis aumentar o direito penal, ele encontrava amparo na Constituição. E como o nosso Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição, ele avalizava essa, ele avaliza ainda, esse crescimento do direito penal, porque nós ainda estamos num processo de inércia histórico de o que é uma Constituição com vários mandatos de criminalização. Sobre esse tema, nós temos mais uma pergunta de um estudante. Vamos escutar? Proteger apenas bens jurídicos significa conter o direito penal? Muito bem, proteger bens jurídicos apenas significa sim, a partir, pelo menos da teoria, dar legitimidade específica ao direito penal, principalmente se eu pensar que o direito penal vai buscar os seus bens jurídicos na Constituição, a Constituição como um acordo de vontades do povo. Qual o problema? é que eu tenho uma Constituição que traz uma série de bens que devem ser protegidos. Então, quando eu tenho determinações demais, isso eu tenho que perceber muito claro que acontece, um problema que acontece muito claramente no Brasil, quando eu tenho muitos bens jurídicos enunciados, bens jurídicos até novos, porque a nossa Constituição é de 1900 em 1988, então, já em 1988 com um pensamento bastante moderno, com um pensamento bastante amplo, bastante democrático, inclusive trazendo questões importantíssimas, novidades para o mundo inteiro, como a proteção do meio ambiente, nós temos bens jurídicos em excesso, não criticando a Constituição, isso é que realmente são muitos, por todo o contexto que nós já discutimos, e a partir daí, se eu quero uma proteção penal de todos, perceba como o meu direito penal perde a função de minimalização, porque, apesar dele cuidar só de bens jurídicos, apesar dele proteger só bens jurídicos, os bens jurídicos são muitos, mas além disso, eu tenho mais um problema. eu posso também ter um problema quase de linguagem, eu gosto muito da teoria da linguagem, talvez nós tratemos um pouco disso quando nós tivemos um tema mais aberto, um tema mais jetético na nossa quinta, no nosso quinto encontro, a teoria, a linguagem, ela pode transformar em um único bem jurídico, como um único bem jurídico, algo extremamente amplo, em que cabe qualquer tipo, ou quase qualquer tipo de proteção penal, que legitima quase qualquer tipo de qualquer espécie, para não repetir a palavra, já que estou falando de teoria da linguagem, qualquer espécie de criminalização. Exemplo clássico é, todo penalista vai repetir, porque realmente o exemplo histórico é muito forte, é o artigo segundo do Código Penal do Reich, Código Penal de Hitler, alemão, que considerou como crime tudo aquilo a que a lei trouxesse uma pena ou qualquer coisa que ofendesse, qualquer ato que ofendesse o sentimento do povo, o são sentimento do povo, gesunden volks fiendem, porque Hitler disse, o que for crime, será crime aquilo que eu quiser, que eu entender, que o Führer entender que é ofensivo ao povo alemão, assim o que ele fazia, legitimava qualquer criminalização, inclusive, claro, a de cunho racista que marcou o período do nazismo. Portanto, trazer bens jurídicos não significa diminuir o direito penal, necessariamente. Eu posso ter bens jurídicos bastante amplos que justificam nominalmente uma criminalização, mas materialmente não. Vou colocar um exemplo só para que nós tenhamos esse parâmetro, a questão do porte ilegal de arma. O porte ilegal de arma, nós falaremos especificamente desse delito mais adiante, ele se legitima pela proteção da segurança pública. Ora, para proteger a segurança pública como bem jurídico, eu posso trazer qualquer tipo penal que tenha uma mínima relação de lei e ordem. Daí, esse segundo ponto dos bens jurídicos penais. Se o bem jurídico penal for de forma muito ampla enunciado, ele vai prejudicar demais a garantia de um direito penal minimalizado. e agora então, eu volto à questão principal do começo da nossa aula. E os delitos de perigo? Muito bem, os delitos de perigo, eles estão relacionados basicamente com a distância da proteção do bem jurídico. Quando um bem jurídico pode ser lesado, eu tenho um delito de dano. quando um bem jurídico não é lesionado, é simplesmente colocado em risco, eu tenho um delito de perigo. Agora, eu tenho mais uma questão, e se eu enunciar o bem jurídico como um bem jurídico supra individual, por exemplo, o meio ambiente? Nesse momento, você começa a se perguntar, como eu lesiono o meio ambiente? Ora, acender um cigarro significa lesionar o meio ambiente ou significa simplesmente colocá-lo em risco? Segurança pública, portar uma arma significa simplesmente fazer um dano à ideia geral de segurança ou só, somente colocar em risco bem distante, bem distanciado, o bem jurídico vida. Falsificar moeda. Falsificar moeda significa lesionar um bem jurídico amplo, como o sistema financeiro nacional, já lesionado a partir do momento em que uma só moeda é colocada em circulação ou, ao contrário, eu, quando falsifico uma moeda, simplesmente coloco em risco, e um risco bem distante, o valor de uma moeda nacional. São questões que eu tenho que conhecer quando eu me pergunto sobre a necessidade de proteção do direito penal, a não ser que eu assuma outro posicionamento. Outro posicionamento seria o de que o direito penal não protege bens jurídicos, o direito penal protege a legislação por ela própria. Esse posicionamento era o posicionamento de Welser e é o posicionamento da tendência normativista atual. Quando eu tenho um delito, as expectativas principais, aliás, quando eu tenho um delito, o que esse delito protege, o que esse tipo penal protege, basicamente é uma expectativa social, no mínimo uma expectativa de que o ordenamento jurídico seja respeitado. quando eu tenho esse tipo de posicionamento, um crime significa, uma sentença significa que o ordenamento está sendo confirmado e se o ordenamento está sendo confirmado, a sensação, pelo menos simbólica de segurança, de que o ordenamento, eu vivo num país cujo ordenamento está sendo obedecido, está garantido. Pode ser que o nosso legislador atual tenha em mente essa nova concepção e isso explicaria por que é que nós temos hoje tantas novas leis que demandam um direito penal tão amplificado. Mas você vai raciocinar comigo, qual é o grande problema disso? o grande problema é o mesmo da inflação econômica. Quando eu coloco, quando o governo coloca muita moeda no mercado, você sabe que a moeda perde o valor. Da mesma forma, a lei penal. Se eu tenho um legislador que produz muita lei penal, cada lei penal vai perder o seu valor. o Estado não vai conseguir controlar todos aqueles atos sobre os quais ele impôs uma pena. Então, em primeiro lugar, eu tenho um Estado policialesco e, em segundo lugar, o cidadão não mais se orienta pela norma penal. Não mais se orienta pela norma penal porque tudo é criminalizado. Qualquer tipo de ofensa é objeto de criminalização. e, infelizmente, a nossa Constituição, com a boa vontade, no momento de ser feita, de proteger os vários valores de uma nova sociedade democrática que ali surgia, acabou enunciando bens jurídicos em excesso e acabou fazendo com que mesmo a proteção dos bens jurídicos garantista no nosso país se aproximasse de uma tendência, se equivalesse a uma tendência mais normativista porque eu tenho proibições em excesso. com isso, nós nos encaminhamos para o fim da nossa aula. No fim da nossa aula, nós fazemos então uma pequena revisão apanhado de tudo o que nós falamos anteriormente. E o que então eu tenho que lembrar a partir desse nosso primeiro encontro sobre delitos de perigo. primeiro lugar, eu vejo a nossa ideia de que os delitos de perigo são parte da expansão do direito penal. Então, ambos estão bastante conjugados, ambos estão lado a lado. Eu explico o delito de perigo, eu explico a expansão do direito penal. Depois, você viu que nós temos que formar uma ideia para compreender o avanço dos delitos de perigo de qual é a minha concepção sobre a finalidade do direito penal. Proteger o ordenamento como um todo, proteger especificamente bens jurídicos. Depois, você percebeu que a nossa Constituição traz muitos bens jurídicos para proteção, o que vai significar que nós tenhamos um avanço do direito penal pelo próprio texto constitucional. E, por último, você observou que, dependendo da maneira como eu enuncio o bem jurídico, se eu trago de forma muito ampla, se eu enuncio para muito além do que a proteção individual, mesmo protegendo bens jurídicos, esse bem jurídico vai legitimar qualquer criminalização. Resultado, eu posso ter uma sociedade muito criminalizada com vários tipos penais em vigor voltados à proteção legítima de bens jurídicos constitucionalmente enunciados. Na próxima aula, nós vamos, então, continuar a nossa conversa falando, principalmente, sobre delitos de perigo concreto e delitos de perigo abstrato. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também